Eu acho que veio essa depois da palma, a gente tinha que estar dormindo por causa da palma. Tinha, né? Cadê apagar a luz? Pera aqui, né? Pô, não tira o microfone, vai tomar branco de novo. Cara, meu cabelo, como é que tá, velho? Depois eu tava no banho, acho que. Tem a... Ah. Tchau, tchau, tchau. Eu não sei o que ele quer, qual que era graça. E só do teu irmão, é bonitinho. Aí ele levanta e, ó. Ai, como é que foi lindo. Ai, bonitinho. O céu foi mais lindo do que ontem. Aí ele, nossa. Lorde, beijo na boca. Lindo. Aí ele fica, ai, nossa, eu sou lindo mesmo. Ai, não sei, tô na dúvida. Não sei se eu sou lindo. Ai, perfeito. Ah, frito. Nossa, eu sou lindo. Ah, ah. Ah, ah. Você tá... Hum. Hum, hum. É lindo, né? Meu amor? Hum. Já deu chove. Já aqui. Já deu chove. Já. Eu vou te deixar dormir. Deixa eu se não derrubar. Eu vou levantar, tá acertando aqui, pra lá pra fora, eu vou ficar bravo. Então, eu sei que tu vai enxergar aqui. Será que eu quero que tu dou, mas tu vai dormir? Eu não sei, você me acordou aqui, me chutou, me colocou minha roupa pra lá, sei lá o que você fez. Colocou roupa na... Tu vai ver como eu tava suando, que tava escorrendo, suou? Eu nem lembro, tava muito suando. Tá, então, vira pra lá, daí a gente vai dormir. Eu vou dormir aqui contigo. Bora. Olha o que nós fizemos. Ótimo aqui, eu vou ficar aqui. Eu queria receber o correto do meu microfone, eu só queria saber mais que ele tá. Só pra eu não levar um, né? E se ela vai conversar, né? Vou pôr vira pra lá, pôr vira pra lá. Tá, 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 tá. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto